A Ovos Granja Novo Horizonte é um sonho mineiro que hoje é uma grande potência nos municípios de Igarapéaçu e Maracanã, no nordeste do estado do Pará. Os amigos Tarsísio e Lúcio realizaram com muita responsabilidade e qualidade a ampliação com novas conquistas em nossa região. Desde sua construção, a Ovos Granja Novo Horizonte vem desenvolvendo um grande compromisso com seus funcionários e clientes e não parou mais. O projeto da granja hoje está em 1 milhão e 200 mil galinhas, distribuídos em 20 galpões de 60 mil cada. E hoje, nós já estamos com 600 mil aves poedeiras. E daqui em 3 anos, completamos o nosso projeto que é 1 milhão e 200 mil galinhas, o que daria mais de 1 milhão de ovos por dia. Chegamos até aqui para oferecer um produto de ótima qualidade para a população do estado do Pará. Essa é a nossa finalidade. Com mais esse projeto, que em breve iremos inaugurar, a Pasteurização de Ovos, a qual é a primeira indústria do estado do Pará no segmento de ovos pasteurizados. O intuito é atender as indústrias não só do nosso estado, como também dos outros estados vizinhos. A Ovos Granja Novo Horizonte já está finalizando o projeto como a indústria de adubos, juntamente com o Biogestor. Utilizamos os dejetos para produzir energia limpa e, com isso, reduzimos a produção de dióxido de carbono. Energia sustentável que será para o consumo interno da empresa. E, ecologicamente, irá trazer cada vez mais qualidade de alimento para a população do estado do Pará. Ovos Granja Novo Horizonte. Conquistando você com alimentos de qualidade.